Hoje vamos variar desde atirar orbs nas minhas duas Beyblades enquanto elas estão girando até uma mega batalha com arena cheia de orbs ou quem sabe uma arena inteira de água meus amigos os vídeos de hoje prometem demais Hoje vai ser o dia que eu vou fazer uma mega batalha entre 5 Beyblades nessa mega arena gigantesca mas calma que não vai ser só isso nessa arena vamos fazer uma batalha com ela seca depois vamos fazer uma batalha com ela cheia de água e depois com ela cheia de orbs até orbs vai estar no meio dessa arena aqui então mano, prepara que o bagulho vai ser louco com essas batalhas de Beyblade e eu tenho certeza que essas daqui vai destruir todas as orbs que aparecer no caminho dela, certo? Salve, salve rapaziada nossa mano, olha a minha cara de sono, pelo amor de Deus eu tava dormindo rapaziada nossa, sem fazer exame de vista, eu não tô enxergando nada direito ainda pra mim tá tudo estourado vídeo de Beyblade pra gente eu tô vendo que vocês estão gostando de mais vídeos de Beyblade mano então já deixa muito o seu like, já deixa muito o seu gostei que esse daqui também vai ser brabríssimo bom rapaziada, primeiramente quando eu comecei a lançar esses Beyblades foi basicamente um teste mano porque eu queria saber se isso ia dar certo no ir porque vai um tempo até eu girar todos os Beyblades né um desses ali já vão perder muito giro, tá ligado? principalmente o... o Leone, tá ligado? mas enfim, a gente tentou e aparentemente deu... deu meio certo ali, tá ligado? deu legal, foi bom mas eu fui lá e tentei de novo dessa vez fazendo tudo mais rápido e acredito que tenha sido até bem melhor tá ligado... tá ligado... E, de novo, vocês podem ver que esse aqui sempre ganha No final a gente viu que quem ganhou continuou sendo a Beyblade Que tem uma roda de fusão independente E no final, mano, acabou dando ruim pro Leone Porque o pininho dele acabou se desfazendo, mano Eu vou ter que montar ele e colar ele em alguma gambiarra, tá ligado? Mas, das duas vezes que soltamos, ele ganhou Mesmo sendo jogado em primeiro lugar, véi Segundo teste mais hard que é com água, mano Com água, tenho certeza que todos, mano, eles vão fluir muito mais na arena Inclusive, esses buracos aqui vão ser outros problemas Mas eu vou tentar resolver errado Porque senão não vai ter como eu soltar, certo? Vamos resolver esses trem aqui logo e jogar um monte de água aqui dentro Não jogar muita água também, né? Pra não fazer muita lambança, porque também não precisa o Beyblade não gira embaixo da água Temos aqui, então, uma garrafinha cheia de água Essa garrafinha cheia de água eu vou usar ela Pra espalhar a primeira água nas laterais, tá ligado? Bem nas laterais aqui, ó Pra mim, eu vou espalhar com a mão mesmo, certo? Pra ela ficar um pouco mais fresca E depois eu vou acabar jogando no centro Onde é todo o Beyblade aqui É onde todos os Beyblades eles se encontram, certo? Então você tá aqui assim, ó Você só pega ele aqui assim, ó E vamos passando a mão, ó Dá pra ela dar uma refrescadinha nas beirolinhas, certo? Só pra ver, gente, ver como é que tá Porque normalmente essa parte aqui Tô uma mania de segurar bastante o Beyblade Tá vendo como é que tá bem profundo, mano? Essa profundidade aqui que me deixa irritar Mas o Beyblade continua girando forte, então Eles estão aguentando O que que é isso, rapaz? Calma aí Ele não deixou nem os outros ficarem na arena direita, certo? Vamos lá Direito Vai, gente, vai grito Vamos lá Vamos lá Tá vendo, vai ver? Ó Vai acabar bastante água aqui também e agora eu não consegui ver quem ganhou e agora os dois estão se preparando e a segunda parada e o ganhador De novo, ele não foi o ganhador de vez mais forte de novo, não foi o ganhador. Vamos fazer uma batalha de dois pontos, vai soltar elas. Vai bater espalhando tudo, velho. Olha. Caraca. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca primeiro, mano. Eu não entendi porque o baile terminou de girar primeiro que todo mundo ainda. Caraca. Caraca. Caraca tem problema. Vai só ver. Caraca, caraca. 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 Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, caraca. mais um pouquinho aqui ó, deixa elas vim aqui, vai se espalhando pra lá e pra cá, vamos lá, beleza, massa amulete, agora vamos, beleza, foi, vou soltar um aqui, e olha o que vocês vêm lá, esse aqui ó, ele já não tá conseguindo se apontar mais tão bem, tá ligado, nenhum dos dois, na verdade, tá conseguindo se apontar mais tão bem, tá ligado, nenhum dos dois, na verdade, tá conseguindo se apontar bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um pé, vai aí, vai aí, e depois ó, acaba ficando assim ó, a orca segurando todos os dois, assim pode ver que nenhum dos dois consegue, mas ó, carai, foi os dois, vamos ver como é que ele deve se comportar nesse aqui, vamos lá, vamos ver se ele consegue, tá ligado, já vai jogar todo pra com ele, agora não, tá, vale, preciso, tá vendo, tá ligado, vai aí. eu vou fazer batalhão, ué, ué, sake, lá, bem. aí ó, Falei demais Mas que isso não fica, tá ligado? Isso aí Olha lá, deu, falei Nossa senhora Agora eu vou fazer o seguinte Para finalizar esse vídeo com chave de ouro Temos aqui as minhas orbs ainda Temos bastante Mas muita, muita orbs mesmo E o que eu vou aprontar, mano? Se liga nessa loucura Eu vou girar esse Beyblade, certo? Como ninguém quer nada Vou girar ele E enquanto ele estiver girando Eu vou pegar a minha zarabatana Vou colocar orbs dentro dela E vou começar a atirar no meu Beyblade Enquanto ele está girando Vamos ver se a orbs consegue danificar Essa... Consegue parar o Beyblade desse jeito Ou sei lá, que ela vai despedaçar toda Vai dar algum impacto nele? Vai girando? Não, não está girando só Vamos pegar aqui, ó Primeira orbs está aqui, certinho Vou mirar bem próximo dele Para não dar ruim E... Está preu, rapaz, velho Calma aí Oh, está estourando tudo, velho E aparentemente, mano Ele não perde giro, olha Caraca, calma aí Agora sim, está perdendo giro Vou tirar até ele parar Ó Agora sim, a gente vai plantar Está vendo? Pô Poxa, menino Mas ele não parou ainda, velho Poxa, é imortal Vamos ver com uma Beyblade normal, então Uma Beyblade normal E vamos ver se o impacto vai ser maior Ou vai ser menor Olha, eu acho que essa aqui ela sentiu um pouco mais, hein Não, ela continua Paradaça também Vou fazer o seguinte Vou lançar Vai ser duas de uma vez, rapaziada Duas de uma vez, hein Vamos lá Uuuu Agora descontrolou Agora sentiu Colou dois impactosão também Olha lá Hum, estabilizou, foi Uau Agora sim Caraca, olha Ele ainda aguentou, velho O bagulho muito forte Olha a bagunça Ai, que delícia, mano Mas é isso, rapaziada Foi só para finalizar o vídeo mesmo De um jeito diferente para vocês Depois eu vou ver que mais doida Vai fazer um Beyblade Inclusive eu estou querendo fazer, mano Beyblade Spirit Splendid, caralho Já vou logo iniciar esse vídeo Que eu vou fazer um Beyblade brabíssimo De Spirit Splendid E bora só atacar um monte de desafio Fechou? Tchau, gente, tudo de mais então, rapaziada Qual das duas aguentaram mais impacto? Comente aqui embaixo Tamo junto É nóis E por E tur E tico-tico night